Açã, 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 açã E vamo que vamo, né, mano? Que poderá! É louco? Nossa, mano! Rapaziada, mano, o negócio é o seguinte, velho Eu tô num relacionamento sério com esse carro, mano, ó Eu não sei, velho, eu tô numa dúvida Vou ali, eu vou aqui, mano, vou ali, eu vou aqui, mano Cê é louco Eu não sei se eu vou de turbão, mano Ou se eu vou de supercharger, né, velho Cê é louco Ó, não fica bravo, não, mano Não olha pra mim com essa cara, velho Cê é louco Cê tá ligado, né, velho Cê sempre vai ser o meu preferido, mano E aí, troll Ó, cê tá trolando o Satsuma, mano Vamos que vamos, mano Rapaziada, cê é louco, olha Vai chover, né, mano Vai não, né, já tá jovendo Tá aquela setinha que não tem, ó Ainda, né, mano E vou procurar lá elas, velho É louco Mano, o carro faz muita curva, velho Certo? Cês não tô ligado, velho Ah, cês tão ligado, né? É louco É louco Ah, dá lá ela Ó, dai, coura Vai lá, por que que? Pode que, facile Ah, 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 ah Tá aí, por que que seria? É... Vou dar uma... Ahahahahahahahahahahah O que é que ela é? Oh, mala! Tá preso ai né! creche len, vamos dar uma gustada desse aqui tá levou uns 3 pau, cê é louco! oh hey man hahaha, lixe lại é vamos aí a Laila vamos aí aqui mano como que vamos né mano vamos usar a Laila é um TORCO é um TORCO é um TORCO é um TORCO Aqui vai ... ... ... ... ... ... ... Ah, ganhei o botão mano, tá louco! Que palavra! Ainda, a galera foi embora tio! Mano, aqui eu afundei no banco velho! Olha! Ó sangue! A gente dela não tinha nada de novo para aqui! Vídeo! E aí? Vamos lá! Marquinhos de preço! Tchau, tchau. 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 E vamos que vamos, né, mano? Ali vou decolar, moleque. A entrega de casa ali, ó, vamos decolar, mano, se liga. Olha, ficou uma Layla ali, mano. Não por isso, né? Aquele Layla ali, ó, depois de volta. Ah, vou esperar a chuva parar e vou atropelar a Layla, mano. E aí, Layla? Tá preparado, velho? Vai morrer, mano. Vai morrer, Layla. Layla, 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 Layla. Aê, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar. Vai, parou, parou. Vai, chuva. Ah, Layla, 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 Layla. Nossa senhora, mano. Tê é louco. Ui, velho. Tê é louco, mano. Tê até os dois de esmaios, mano. É isso né moleque chegamos na nossa mudança de resíduo de novo Puta vou ter que sair na chuva mano Aí o FPS chega a negativar moleque, você é louco E olha a melhor coisa hein, não tem um amassado mano Aí o escrito falou né, que ia ficar legal de roda preta mano Tem um mod aqui ó, esse mod aqui ó, roda preta mano, aí ó É lá, eu gosto das cromadas né mano Mas ele pede todos os cromadinhos tá vendo ó, tira o reflexo mano A roda fica pretona ó, demorou? Vamos que vamos antes que eu morro? Mano, tá pra morrer de sede já né Aí ó, por dentro fica louco hein mano Olha mano Ah moleque, vai velho mano Põe chuvas e alailas mano Fala aí pra mim rapaziada, o que vocês preferem? Roda preta mano Olha, isso é louco mano É louco, uma beleza demais mano Vou deixar ele no tempo um pouco Vou deixar ele no tempo um pouco É isso aí mano O bagulho foi louco hein Ó Chuvas e alailas mano É louco mano Esse carro velho, tô num relacionamento sério com ele mano Eles podia ser, eles só podia ter sombra né mano Mas tá valendo Tá bom pra caramba, isso é louco velho E vou mandar aquele salve maroto aí pra rapaziada né mano O vídeo mano, eu mandei agora à tarde velho O vídeo do, daqui da mansão Dustman né mano A mansão quilometradas aí né velho A chuva parou aí ó Recuperamos o mano dislike, mano dislike Seja bem-vindo de novo seu troll Ó, não some não mano Demorou? Tamo junto Ricardinho Gameplay, aquele salve moleque da hora Alan Crazy Game, salve salve O Erly perguntou né O Erly O Erick É, como faço pra conseguir essa casa? Mano, já te mandei o link velho É só baixar mano Coloca lá na, a, a, a pasta config A pasta sets, a pasta mod mano Certinho, tudo certinho E a DLL né mano Você vai ter que pagar uns 75 conto nessa casa aí Beleza, beleza? Pro Christian Diniz Esse mod foi feito por um brasileiro? Não mano O flat out velho Se eu não me engano ele é russo Porém o inglês dele é bom pra caramba mano Então deu pra gente trocar uma ideia Beleza? Pro Alan Crazy Game Alemão Te desafio fazer o Dustman vs Ferdinale Alan mano O GQ já fez mano Tá ligado? Vai ficar coisa muito parecida Mas o GQ é meu parceiro aí Ele já fez mano Vamos ver Qualquer coisa Se o pessoal quiser Eu faço também mano Mas ó Ficou da hora demais O vídeo dele assistir Cê é louco Demorou? O Antônio Crasso aqui Salve moleque Tamo junto E o Elison Souza perguntou aqui ó mano Pera aí que eu vou voltar Que eu me perdi Alemão Te desafio a encher a mãozinha de cerveja mano Tá bom mano Ó Mano Esse é mó boi velho Mano Desafio aí Delis Do porra É louco Desafio A vanzinha de cerveja O Vinny Play né mano Pena que esse mod não funciona No mais no mercado pirata mano Ainda né moleque Cê tá ligado né Ainda né mano Mas vai funcionar o Vinny Play Aquele salve Vinny Play Pra quem não sabe Foi o mano que fez a nossa intro aí Essa intro chavosa Que eu sou o mano Negação mano Beleza? Pro Lucas RDJ Aquele salve irmão Tamo junto Pro Everson344 Alemão Você é o Ronaldinho DH Vinny Play Vamos jogar Free Fire Eu nem sei o que é Free Fire mano Eu sei que é no celular Mas mano Nem celular eu tenho velho Pra você ter ideia mano Eu gastei tanto com o PC mano Que eu deixei ó O rim O fígado mano Deixei ó Vocês não tão ligado velho Eu tô Sem celular até hoje Beleza? Mano Lord Pro Gamer Sativeiro não é Cativeiro mano Cê é louco Não é Sativeiro Cês viram aí que ela tá brava né mano Mas beleza né velho Vamos que vamos Mano Mas a Sativeiro Eu acho que o Turbão Não vai nem espirrar mais mano Se vacilar mano O Turbão já era Foi pra vala viu Por que moleque? Ela tá mano Eu não consigo parar de andar com esse carro velho Eu gravei agora pra vocês umas cenas aí ó Cês viram? Mas mano Eu não consigo parar de andar com esse carro Esse carro velho Cê é louco Ficou sensacional mano Felipe Belles Sabe alemão Cada dia eu gosto mais do carro novo Faz um teste do próximo vídeo E vê se dá pra comprar de novo ele Não dá mano Eu também queria uma versão de cada em casa né mano A versão antiga A versão nova Porém não tem como velho Já tentei Alisson Cavalcante Salve salve alemão Melhor youtuber pra mim Cê é louco Não sou youtuber mano Eu sou customizador de carro velho Aqui mano É meu hobby É o que eu falo Por isso que eu mano Eu falo direto Alisson Né mano Que eu caguei pra like Não peço like Não peço mano É aquilo Eu gosto Eu gosto dessa galera unida aí ó mano Porra Acordar de manhã velho Responder mensagem da rapaziada Cê é louco velho Eu piro nisso mano Pode ver aí que a galera me manda mensagem Mano Eu tô respondendo Tem sete perguntas pra responder já Eu já tô aqui aguado pra responder Porque mano Eu gosto dessa ligação aí Entendeu mano É um negócio que me agrada mano Me faz feliz O dia que eu monetizar esse canal aqui mano Eu acho que acaba a graça pra mim Então eu não vou Entendeu Vou continuar desse jeito aí Porém né mano Eu sei que o youtube tem uma hora Que começa a colocar mano Propaganda nos vídeos Eu não sei como é que funciona mano Mas enquanto eu puder segurar velho Não vai ter propaganda nos vídeos Beleza beleza mano Youtuber não A gente é louco louco mano A gente é louco A gente é insano velho Aqui moleque A gente só gosta de fazer loucura Demorou? Mas valeu Mas sem palavras O melhor youtuber Demorou Eu já tô começando a me considerar Isso Cê é louco Eduardo Ferrari Freio apertando embreagem Não adianta nada moleque Eu já tentei de tudo Eu já tentei de tudo mano Freio velho O freio desse carro É os muros mano Não tem jeito mano Mas obrigado pela dica Eu fui tentar na hora né mano Tanto que eu gravei aí ó As partes que tão escuras Foi as partes que eu tentei Foi que eu fui gravar mano Que eu fui gravar não né Porque eu deixo o PC gravando né mano Eu tô jogando Mas eu deixei ele gravando velho Tem uma memória sobrando aí né mano Tem que usar né Então eu deixei ele gravando Então aí eu pego uns pedaços aí Do Das loucuras que a gente faz né mano E taca tá ligado Senão o vídeo fica muito chato Por isso tem esses cortes aí Beleza Tamo junto Victor Game Face Aquele salve pra você Por Fortex né mano Salve salve Fortex Aí não desiste do canal não Fortex O bagulho é louco mano É assim mesmo Começa a trazer uns conteúdos Diferenciados velho Tá ligado Mais força aí pra você moleque Tamo junto Pro Igor Gabriel Salve alemão Agora eu tenho tempo Pra ver seus vídeos marotos Tá a hora moleque Tamo junto né mano É O Eric perguntou né mano Quando que eu lanço vídeos velho Eu não tenho Eu não tenho horários mano Assim ó Eu quando tá tranquilo na minha oficina velho Quando tá tranquilo na minha loja mano Eu consigo gravar dois Três vídeos por dia mano Mas Se não tá tranquilo velho Eu não consigo Aí eu não faço nenhum Mas é difícil mano Desde quando eu fiz o canal Eu acho que não teve um dia Que eu não Não fui Não teve vídeo aí Beleza O P.O. Black White Beleza beleza Obrigado obrigado Eu fui mano O P.O. Black White Ele é troll velho Ele é troll Salve feio Tamo junto mano O MG13BR né Mano Dá pra colocar o Satsuma Do lado dos Dust Tá aí moleque Coloquei pra você Você pediu Tá colocado mano O Thales Amaral Knump E aí Aqui na D aí moleque Tá suave Tamo junto Aquele salve O P.Nerd né mano O Dust chega a cantar Mano Cantar velho Esse bagulho Ele não canta É uma orquestra inteira O bagulho é louco Tiago Ponseca Mano Quando você vai usar Meu save Tiagão Você viu aí né moleque Ó Já peguei mano O seu O seu capô Que você mandou pra mim Aí ó Já meti Na Na Satsuma Na Satsuma não Na Sativeiro né mano E aí velhão É o seguinte Nosso save Tá igual moleque Porque você pegou o save Que eu disponibilizei A única diferença É a cor E as rodas mano Entendeu Mas por enquanto Eu tô deixando Deixa essa veirinha ali mano Quietinha né mano Deixa o turbão Que bom um pouco Ariman Luiz Aquele salve Primeirão moleque Da hora Tamo junto né Da hora Lucas Tube Mano Eu não consegui instalar Puta moleque Deve ser mano Porque o seu não é belestim mano Porque não tem como Não tem como Não dá certo Daquele jeito Só não posso disponibilizar Mais né mano O link é Trocando ideia Com o criador E é isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui Né mano Mais uma vez ó O nosso Dustman Né Ah moleque Esse carro aqui Tá me fazendo muito feliz Rapaziada Você é louco mano Na moral mano Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Obrigado obrigado Eu fui mano Eu vou ficando por aqui